E aí clãs, sejam bem-vindos ao Intervalo Pro Café, eu sou o Renato, eu sou o Ricardo, e eu sou o Adão, e hoje a gente tá aqui, muito feliz porque a gente recebeu, finalmente, algo, até postei no Instagram, clãs, a gente recebeu um presente que a gente tá esperando há muito tempo, e é muito tempo mesmo, desde que a gente criou o canal, então ó, recebemos do YouTube, o que que é isso, Ricardo? A placa de 100 mil inscritos, bom, pelo menos, é o que eu espero que seja, né? Mano, precisa ter muito dinheiro aqui dentro, vai que a gente abre, sei lá, é um... Uma bomba. Nossa, já pensou, mano? Passa tesoura isso aí que eu quero ver. Cara, a gente tá com a câmera aqui auxiliar, quase tampando a cara do Rodolfo, pra fazer o unboxing. Mano, eu curto muito fazer unboxing, já falei isso um milhão de vezes, a gente vai fazer cada vez mais. Tem um monte de unboxing no canal já, e, o que mais? Eu tô feliz, cara, eu tô ajudado. Abre, 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 abre. Vou abrir, vou abrir. Abre, 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 abre. Vê se tá focando ali, Rodolfo, direitinho. Abri bastante. Cara, vamos encerrar essa placa ainda. Não, vou encerrar a placa, aí ó, meus amigos, vê se tá pegando, que se não pegar eu vou... Eu vou treinar. Ficou feliz ano aí. Mano. É, não veio nada. Não veio nada, tá vazio. Mentira, olha lá. Primeiro de tudo, ó, veio um negócio aqui que a gente vai usar pra colar na porta, já... Matar um pouquinho da... Ah, não mata nada. Na acústica. Olha que beleza, guardinha do YouTube. Você se lembra do seu primeiro inscrito? Não. Você se lembra? Lá no começo do canal tinha um mano que se chama Mr. Waters. Que ele ficava acompanhando a gente, comentava em todos os vídeos lá, você lembra disso? Verdade, verdade. Caralho, mano. Não sei se ele foi o primeiro, mas assim, fora nossos amigos e tal, acho que ele foi um dos primeiros a ficar ativo. Aham. É, ele era um dos únicos ativos na realidade. Mas, tem muita gente que acompanhou o canal há muito tempo e eu quero que você comente aí há quanto tempo você conhece o canal. Boa. Você se lembra do seu primeiro inscrito? Do centésimo e do milésimo inscrito? Provavelmente sim. E pode ter certeza que vai se lembrar do inscrito número 100 mil. Vai ler a carta inteira? Lê, pô. Tá, Ricardo quer saber. Seus fãs podem ter encontrado você enquanto faziam uma pesquisa no YouTube, ouvindo algum amigo falar de você ou seu conteúdo foi recomendado para eles. Não importa como eles chegaram ao seu canal, os fãs ficaram e os números aumentaram por causa da sua narrativa incrível e da animação do público em fazer parte da comunidade que você estabeleceu. Viu? Eles sabem que nas lives a gente faz uma narrativa incrível, não é não? Estamos felizes em ver o desenvolvimento da sua comunidade e temos um orgulho de apresentar você com o prêmio prata para criadores como reconhecimento por alcançar a incrível marca de 100 mil inscritos. Parabéns. É isso, é isso. Não, tem mais, tem mais, tem mais. Sabemos que você tem muitas outras histórias para compartilhar com a comunidade. Também sabemos que seus fãs estão ansiosos para interagir com você e se divertir ainda mais com sua dedicação e criatividade. Continue criando, continue aproximando as pessoas. Mal podemos esperar para ver o que você fará e estamos aqui para apoiar você nesta jornada. E quem sabe, quando você chegar ao milionésimo inscrito, talvez a gente envie uma mensagem para você perguntando, você lembra do seu inscrito número 100 mil? Atenciosamente, acho que é Suzane. Ah, é Suzane, o Wonsic CEO do YouTube. Muito obrigado, Suzane, eu te amo. Caralho, mano. Caralho, mano. E olha a cartinha, mano, acho que eu vou pendurar a carta aqui, mano. Gostei muito dessa carta. Já enquadra a carta e... Eles sabem até que a gente tem mais histórias para contar, inclusive a viagem de leito na Amazon está o link aí. Já mostrou para eles? Já mostrou, né? Está pegando aí, vou ver se está gravando ainda direitinho. Põe enquadramento aí para nós. Ai, cara, estou nervoso, mano. Está brilhando aqui, ó. Nossa. Mostrou, mostrou, pronto. Mais um desse, agora dá para a gente pôr, ó. Darkness. Caralho. Mano, o bagulho brilha muito. Ih, tem um cartão, olha o cartão primeiro, olha o cartão. Olha, eu estou bugado aqui. Está bugado o quê? Parabéns por atingir. Ah, é, tem um zirinho aqui de... Não é problema, não é problema. Não é problema. Tem mais um negócio aqui, ó. Reconhecimento, é isso? Toma. E agora? Que beleza, clã. Tem até um negocinho, ó. Sílica. Anti-umidade. Anti-humildade. Olha lá. Anti-humildade. Nossa, eu estou me vendo. Olha, tem um negocinho aqui, ó. A gente não precisa nem... Só põe na parede. Meu amigo. Quem quer segurar aí? Rodolfo quer segurar. Nossa. Vai mostrar tudo a gambiarra. Que beleza. Olha, Ricardo. Vamos mostrar, mostra ali para a câmera. Meu amigo, que beleza, velho. É isso, clã. A gente conseguiu. Graças a quem? A vocês. E a gente vai... Que verdadeira, velho. A gente vai conquistar muito mais. Eu não posso ficar aqui porque está dando um reflexo. Muito mais graças a vocês, não é não, Ricardo? Sim. A gente queria agradecer a todos vocês. Todos. Fazer parte disso aí também. E agora rumo ao milhão, mano. Rumo ao milhão. Cara, quem acompanha as lives sabe da brincadeira lá. De que sempre que a gente alcança uma meta... A gente dobra. A meta tem que ser dobrada. Então, não falando em dobrar, mas qual é a próxima meta, Ricardo? Cara, quero 500k. 500k é a próxima meta? 500k. Então tá bom. Nos 500k a gente vai fazer um especial. Provavelmente a gente vai fazer antes. Nos 200k também. Quero pedir para vocês darem uma olhada lá na Viagem Azileto na Amazon. Exatamente. Dá o link aí. Meu primeiro livro. Fantasia, aventura. Muitas coisas emocionantes. Então, clica aí. Passa lá. A gente tem muito conteúdo legal no canal. A gente vai trazer muito mais coisa. Essa semana provavelmente teremos um podcast. Certo? O Ricardo está namorando. E a gente vai postar uma foto no Instagram com a Plata. Exatamente, cara. Show de bolotas. Nossa, tô muito feliz, mano. Bem legal, né? Bom, Clank, então é isso. Um beijo no coração de vocês. Um beijo de abraço. Falou! 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 Falou!